Amado pela torcida do Golden State Warriors e odiado por praticamente todas as outras torcidas da NBA, esse é Draymond Green, peça essencial para a dinastia dos Warriors e um dos melhores defensores e coadjuvantes da história da liga. E que mesmo com tudo isso, é muito odiado. Ficou curioso? Quer saber o porquê? Então se liga no vídeo de hoje. Draymond Green pode ser considerado o Gabigol da NBA. A torcida do seu time o ama, mas os rivais certamente o odeiam. Isso por conta de algumas atitudes dentro das quatro linhas, além da qualidade que dificulta a vida dos rivais. Junte isso a títulos e fama e logo teremos um bom jogador odiado por muitos. E com Draymond Green a fórmula não foi diferente. Um jogador raçudo. Diferente de Karl Malone, Draymond Green é odiado por suas atitudes dentro de quadra e não fora dela. O ala pivô do Golden State Warriors não é aquele jogador com as maiores médias de pontos, assistências, rebotes, roubos e torres. Tanto que observando suas estatísticas no site da ESPN ou no site oficial da NBA, vemos que sua média de pontos nunca foi superior a 15 por partida. Nunca passou da casa de 9 assistências por jogo e nem chegou a ter 10 rebotes ou mais de média. Mostrando as suas médias para alguém que não conhece a NBA e depois comparando com as de Antetokoun ou outro ala pivô, essa pessoa provavelmente vai se perguntar por que Draymond Green ainda se mantém na melhor liga de basquete do mundo. No entanto, números não são tudo. Muitas vezes eles não traduzem boas atuações e até mascaram supostos jogos. O camisa 23 dos Warriors, na verdade, é conhecido por fazer de tudo para ganhar, sem se importar com o status. Ele não precisa focar em pontuar, até porque essa já é a função de seus companheiros Stephen Curry e Klay Thompson. O ala pivô preocupa mesmo em marcar intensamente, liderar o time na defesa e em muitos outros momentos no ataque. No ataque, Green roda muito bem a bola, faz um ótimo corta-luz e até consegue achar o caminho da sexta para pontuar em alguns lances. Além de tudo isso, é um líder de vestiário. O próprio Kobe Bryant falou que sem ele, os Warriors teriam muitos problemas. Isso por ser a pessoa que cria tensão no vestiário da equipe. E essa vontade de vencer também o faz usar o Threshold para tentar entrar na mente dos adversários e da torcida. E assim, desestabilizá-lo. Muitas vezes, o jogador faz isso com faltas e lances que, nitidamente, são para irritar qualquer um. Como quando puxou o calção de Jalen Brown e ainda colocou os pés na cara do mesmo. Ou quando acertou as partes íntimas de Steve Adams, quando tentou fazer o mesmo com o LeBron James e muitos outros casos. Há momentos que o ala pivô faz coisas controversas que lhe rendem faltas técnicas e até expulsões diretas. Tudo isso com o mesmo objetivo, tentar irritar e entrar na mente dos adversários e torcida. E muitas vezes, ele consegue. Porém, também há uma pequena parcela da torcida do próprio Warriors que tem uma certa raiva do camisa 23. Isso porque suas atitudes muitas vezes lhe rendem expulsões. E com uma peça tão importante fora da quadra, o Golden State muitas vezes passa mais dificuldades do que deveria para ganhar. E em outras oportunidades, até chega a perder. Por exemplo, no icônico jogo 4 das finais de 2016 contra o Cleveland Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love e companhia, ao tomar sua quarta falta técnica nos playoffs daquela temporada, Green acabou ficando fora da quinta partida e viu seu time ser derrotado. Muitos afirmam que essa vitória deu a esperança ao Cavs, que posteriormente conseguiu concluir uma das viradas mais emblemáticas da história da NBA. E até mesmo, alguns atletas da própria NBA afirmam que se o camisa 23 estivesse no jogo 5, a série teria acabado bem ali. Além disso, alguns torcedores afirmam que sobre o Kevin Durant fez o Ala deixar o time, o que não é verdade, visto que Kevin Durant já pensava em sair da equipe naquela temporada, tanto que não tinha renovado seu contrato. Posteriormente, os dois conversaram no podcast de Draymond Green, e cada um falou o que aconteceu. Basicamente, a culpa foi de Steve Kerr e Bob Myers, que tentaram forçar uma desculpa do Ala Pivô para Kevin Durant. Contudo, ele não aceitou. Os dois o suspenderam de um jogo, e tudo ficou por isso mesmo, o que incomodou o Kevin Durant, pois ninguém viu lhe falar nada sobre o assunto. Green e Durant até assumiram nessa conversa que os únicos que poderiam ter resolvido esse problema eram eles mesmos. Um deveria ter falado com o outro diretamente, e ponto final. Uma infância conturbada A verdade é que nem sempre Draymond Green foi esse cara que vemos no Warriors. Sua infância foi muito conturbada. Ele foi criado em Sagnall, em Michigan, uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Desde criança, precisou trabalhar para ajudar na renda de casa, trabalhando em cozinhas de lanchonetes e lavando carros. Com uma vida complicada, num lugar complicado, o basquete foi seu refúgio. Todavia, nem sempre o esporte lhe proporcionava bons momentos. Os garotos mais velhos de seu bairro batiam nele quando o mesmo se recusava a sair de quadra para jogarem. Eles jogavam a lata de lixo no menino, o colocavam em cima do aro, além de bater na sua cabeça, fazendo Green chorar. Entretanto, com o tempo aprendeu a apenas enxugar as lágrimas e continuar treinando. Não só para esquecer seus problemas, mas para justamente garantir uma vida sem problemas. E mesmo quando chegou à NBA, o ala pivô foi subestimado. Assim como o Curry, muitos diziam que ele era lento e não tinha o físico atlético de um ala, e era pequeno demais para estar no meio dos gigantes. Bem, todos que falaram isso, pagaram com a linha, pois além de já ter participado de diversos jogos das estrelas, participado de times do ano e time defensivo do ano, já ganhou o prêmio de jogador defensivo do ano, e conta com 4 anéis de campeão na carreira, sendo peça importantíssima na conquista de todos os títulos. Com certeza o Golden State Warriors é a prova viva do ditado, os humilhados serão exaltados. Já comenta aqui embaixo o que você acha de Draymond Green. Gosta dele? Não gosta? Explica o porquê. E é isso, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima.